Em relação ao Congresso Nacional FFTL, a Federação de Futebol Timor-Leste realizou na Bada da Rua, mas foi que o Hino-Loron se dava o resultado que define a figura de equipe e lidera a Federação de Futebol Timor-Leste. A situação é que o clube de segunda divisão do UFC preocupa para o Congresso Nacional preparado do Hino-Loron e foi a implicação boa para o clube de jogador. Em relação ao clube de segunda divisão do UFC, Elisio Isaac, a preocupação não é dela na quarta-feira. Em relação ao Congresso Nacional FFTL falha agora, se o impacto bom para o clube de Roto-Roto não existe, não mostra para o jogador de Sira, a atividade de talento e atividade de futebol não é. Também não é que o Congresso Nacional FFTL falha agora, o Congresso não é parado, não é impacto no clube. Nós temos que fazer o clube de Roto-Roto, tanto o clube de Feto, não é. E tenho certeza que o Congresso, o Congresso Nacional da Rua, sem resultado. E aí, a informação é certeza, que a Federação de Futebol, o clube de Sira, o clube de Sira, a gente que tem uma preparação, a gente que tem esperança na t opportunidade, a gente que tem uma cota esperança na tartenidade, a gente que tem uma cota, a gente que tem uma cota de Liga, a gente que a gente realiza, a gente tem uma preparação, a gente tem uma comunicação com a gente com o jogador de Sira, a gente que tem uma địa na falta. A gente tem um Congresso com o parlamento, não é impacto, impacto mesmo, mas jogador de Sira sem trabalho. O futebol pode ser usado para as necessidades privadas. Em primeiro lugar, quero agradecer ao público e aos adeptos do futebol. Eu quero agradecer até agora e ter convidado a participar dos eventos que realizam. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito a minha família, que eu agradeço ao futebol feminino. Eu agradeço ao Futebol Feminino, que eu agradeço a minha equipa para participar da terceira divisão do futebol. Eu agradeço muito a minha família, e eu agradeço ao Futebol Feminino. que participam na primeira divisão. Também, a área financeira, mas também o gastarásico, o Rody, o Lourdes, o Clube, e também a primeira divisão, a Liga Feminina. Mas também, todos têm futebol do Timor, a Federação Futebol Timor-Leste, a incerteza da realização da Liga. Também, esse impacto bom para o Mordoco, o impacto bom para a saída. Também, a mim, Mordoco, a mim sempre, o que você investe, e a criar jogadores. O jogador é um município muito bom, tanto em Leu, o Xame, o Paucau, os Palos, que a mim concentra muito, a mim gasta para o treinador, para o guia ser jogador profissional, até a fim, a Liga parada. Eles e o Isaac Atoutan vão ter a Liga Lalao, mas que o futuro, se for mais impacto, o jogador, equipa, a seleção nacional, atua e a presidência da Nação Timor-Leste, mas participa em jogo importante, Siria e a Rei Lior. Agora, o fato de que o Futebol, a Liga Lalao, o impacto, o que a Liga Lalao, a seleção nacional feminina. O que você tem? Você tem que fazer o Futebol Timor-Leste, o que você tem? A seleção feminina, se carrega de repente, o que o Futebol Futebol Timor-Leste, tem que ser participa, o jogador, para o Futebol Timor-Leste, não é problema. O problema é que a Federação ganha essa massa boa do dia. Não é problema. Agora, o Futebol Timor-Leste, 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 mas o Futebol Timor-Leste, o Futebol Timor-Leste, nós precisamos vermos sobre o Futebol Timor-Leste, hoje sempre se realizamos sobre o Futebol no perfil, na Liga, competição parado. Não é sala não sei, sala não sei federação. Federação até a data se sente, se não é a sala. Se sente, em dia de dia, está a ser simulado, dia de dia. O jogador, se não é, se não é vida, é claro, vai ser dia de dia. E não é que está lá, até. Dizem o futebol, o jogador é muito importante, a estrutura é muito importante. O nosso timor é a estrutura, é muito importante. Está a ser tão importante para o Congresso para trocar estrutura, o Congresso fez a União para trocar estruturas, mas depois o Congresso fez a Liga. Aí tem um problema muito mais com o Lúcio. E a minha área que não é falha total. Falha total que a Federação tem que ser reconhecida, onde se vê que a área que não é, mas não é, a estrutura foi um rumo a mais, e a única paixão para o futebol, a lua do futebol Timor-Leste não é boa. Como, em nome do Marroco, a minha área que não é, o presidente da Federação tem que ser reconhecida e não é a paixão para o futebol. Mas a gente tem que ser reconhecido muito bem porque o general ocupou o serviço nação, é importante. Também é o serviço do Lúcio, não é o secretário-geral e o vice-presidente. Como é que a gente tem que ser relatório para todos os relatórios de dia a dia? A sua realidade não vai acontecer. Também é que todos os atentos estão em volta do dia a dia. Também é que todos os atentos estão em volta do dia a dia. Mas até em princípio, é o estudo. O outro é, o público é, o ADF é, o clube não é, tanto a estrutura da Federação é, mas a futebol é parada. Futebol é parada. Também é que a presidência, se você não tem que ser um grupo de trinta, você não tem que ser um grupo de trinta, você não tem que ser um grupo de trinta, você não tem que ser um grupo de trinta, você não tem que ser preparado para organizar atividades futebol. O clube 2ª Divisão Nemos continua a suzer para a Presidente Interino, a Federação Futebol Timor-Leste, Rony Estrutura Sira, a Tuna Fatinhalo Comunicação Diego, a Associação Futebol Sira, no Nega Futuro, Bela Reta, a liderança de Equida, o líder da Federação Futebol Timor-Leste. David Gonçalves, GMN.